Paulo, nós estamos presos Paulo, tá tudo doendo Silas, eu também tô com dor Mas mesmo assim eu sou adorador Paulo, nós estamos presos Por causa de uma libertação Silas, para de reclamar E a partir de agora vamos adorar Silas, Deus permitiu entrarmos aqui Não é agora que vamos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus pode invadir este lugar Cantar o quê? Prega o quê? Silas, eu também não sei A gente tem que adorar Se a gente ficar aqui só para reclamar É o nosso fim Eles vão nos matar Cantar o quê? Prega o quê? Silas, reage por favor E se dessa prisão ele não nos libertar Com certeza lá no céu nós iremos morar Tá bom, vamos cantar Tá bom, vamos exaltar Mas assim tu cantaria Eu moro aqui Então começa assim Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível Ele é tremendo e anda em cima do mar Paulo, eu tô todo machucado Mas o meu corpo tá ficando arreguado Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível Ele é tremendo e anda em cima do mar Silas acabou de acontecer O chão acabou de tremer O chão tremeu O chão tremeu O chão tremeu O chão tremeu Paulo, eu também não sei de ele aqui Para adorar o nome dele Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível Ele é tremendo e anda em cima do mar Paulo, eu acabei de sentir aqui A corrente acabou de cair A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu Jesus chegou O carcê de valor Não tem prisão Que segura um adorador Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão Nem depressão Que segura um adorador Paulo, tu tá sentindo o que eu tô sentindo, Paulo? Eu tô sentindo uma coisa muito boa aqui, senhor O chão tremeu As paredes se moveram Todos os presos foram soltos É? Só que tem um problema, Paulo O imperador da Roma vai nos chamar E vai nos perguntar O que foi que fizemos pra sair daqui? Eu já sei Eu vou falar, senhor Desceu na terra Ele é varão de guerra Forte, majestoso, todo poderoso A ele a honra e toda exaltação Aqui o homem não brilha, só quem brilha é o leão Ele abate, ele assalta do jeito que ele quer E pra ele te exaltar você tem que ter fé E se tu tivesse pensando que alguém vai te matar Ainda que ele mate, a tua vitória vai chegar Ele mata, ele pere, sem dar explicação O que é o mundo inteiro tá na calma de sua mão E se tu cantar, em vez de reclamar Por cima dessa onda ele te faz caminhar Jesus chegou, chegou Jesus chegou, chegou Não tem visão, nem depressão Que segura o adorador Jesus chegou, chegou Jesus chegou, chegou Não tem visão, nem depressão Que segura o adorador Jesus chegou, chegou O adorador E se tu cantar, em vez de reclamar O adorador O adorador